Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tem passo a passo de Botox, então preste atenção que eu vou dar várias dicas pra vocês. Eu me chamo Glorinha e nesse vídeo vou trazer muitas dicas de como você fazer um retoque de raiz em um cabelo que foi feito progressiva, só que você vai retocar com Botox, tá bom? Sejam muito bem-vindos e preste atenção em cada detalhe, tá bom? Dúvidas você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Ou se você quiser pedir um outro vídeo, você pode deixar aqui nos comentários suas dúvidas pra eu fazer outro vídeo, tá bom? Vamos lá! Em primeiro lugar, gente, esse cabelo aí foi feito selagem, isso, foi eu mesma que fiz. Foi feito selagem a primeira vez e agora a gente veio retocando, fazendo Botox. E eu vou explicar o porquê, gente, porque vocês têm que saber a hora certa de fazer cada procedimento. Tá bom? E no caso desse cabelo aí, eu optei por fazer o Botox porque eu não achei que seria necessário fazer a selagem agora. Olhem aí, o Botox que eu tô usando é o BTX Blend Repar da ProHal. Vocês sabem que todos os produtos que eu uso, eu deixo o link aqui na descrição caso vocês queiram conhecer. Então, vai ficando aqui na descrição todos os contatos, tá bom? E aí, vamos lá! Em primeiro lugar, gente, como eu falei, tem um tempo certo pra poder você retocar uma raiz com o mesmo procedimento que você fez. No caso, eu poderia retocar com a selagem, poderia, agora não. Por quê? Porque não está grande o suficiente essa raiz dela. E eu sei que vocês vão dizer, Glória, mas já vi você retocando raiz menores. E já retoquei sim, porém, raiz menores com a fibra mais resistente. A fibra desse cabelo aí é muito fina, gente, muito fina. Por isso que eu optei por retocar com o Botox, porque quando a fibra é fina, ele alisa muito bem, muito bem. Porém, não deixa de ser um alisamento temporário, porque vocês já sabem, né? Eu já expliquei pra vocês a respeito disso. Tem live aqui no canal explicando sobre o alisamento do Botox, como é que funciona. Então, assistam, porque tem várias lives aqui. Eu fiz uma semana de live e tem muita live aqui falando sobre esses procedimentos. E é bom, gente, que a live é como se fosse um curso. Eu faço toda a programação no quadro e ensino tudo direitinho pra vocês. Lembrando que o meu curso ainda está disponível, tá bom, gente? O curso de alisamento e o curso de colorimetria. Os links também ficam aqui na descrição, caso você queira estudar e ter um certificado com vocês. Se você ainda não tiver, é muito bom pra sua carreira. Vamos lá. E aí, o que que acontece? Como a fibra do cabelo dela é fina, eu optei por fazer o Botox, porque eu sabia que eu ia ter alisamento. E esse alisamento, por ser temporário, o que que acontece? Ele vai sair. Quando ele sair, a raiz dela já vai ter mais crescimento, já vai ter desenvolvido mais. Então, aí eu consigo fazer um retoque completo só com a selagem da próxima vez ou com a progressiva. Porque caso vocês não saibam, todos os produtos que eu uso aqui no salão, eu consigo usar uns com os outros. Eu posso colocar um em cima do outro, porque todos eles são compatíveis. Então, isso pra mim é muito tranquilo. Então, o que que acontece? Eu venho, eu optei por fazer o Botox por conta disso, né? Eu consigo deixar essa raiz crescer mais. E onde foi crescido, ele vai estar cacheado. E eu vou poder retocar, sendo que agora a raiz vai estar maior da próxima vez. Acho que vocês entenderam. Aí, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é lavar o cabelo. E eu já ensinei pra vocês que eu lavo com shampoo normal. Quando o processo é pra ser um passo único, você pode lavar com shampoo normal, não tem problema nenhum. Lavei com o shampoo normal. Eu não seco, eu deixo ele molhadinho pra poder aplicar. Eu só tiro o máximo da água possível na toalha. Depois que eu faço esse processo, aplico o produto bem direitinho. Vocês viram a aplicação. Vocês têm que tomar cuidado. As pontas continuam super lisas. Pra quem não sabe, gente, retoque de raiz, ele é mais complicado do que fazer um processo inteiro. Porque o único risco que você corre fazendo um processo inteiro é de não alisar. De partes não alisar. Mas no caso do alisamento, retoque, você pode danificar esse cabelo. Então, isso que é o risco. Que você não corre fazendo um cabelo inteiro. Mas tudo bem. Depois que eu aplico, concentrando na raiz. Eu posso até distribuir pra comprimento e pontas, mas eu concentro na raiz. Porque é onde tá cacheado. Depois que eu aplico, eu vou deixar o tempo de ação. Que eu deixo entre 30 e 40 minutinhos. É o tempo que eu deixo o Botox. E depois que eu deixo esse tempo de ação, eu volto pro lavatório e enxago 100%. É uma coisa que vocês precisam entender. Você tá fazendo o procedimento, a marca manda tirar, você tira, gente. Não precisa deixar. Principalmente os produtos da ProHall. Eles mandam tirar. E assim, eu já usei. Eu já fiz deixando o produto uma vez. E eu não gostei muito. Então, é melhor que você tire. Quando a marca manda tirar, você tire. Então, eu tirei 100% do produto. Depois que eu tirei esse produto. Aí, eu venho fazendo uma escova. E a chapinha. Eu venho caprichando bem. Eu tô usando a temperatura quente mesmo da chapinha. Pra caprichar nessa raiz. Não pranche as pontas. Olhem só que eu prancho a raiz e pronto. Essas pontas, elas vão ser pranchadas em uma mecha mais grossa. É só isso que você precisa entender. Pra você não afinar esse cabelo. Hoje em dia, tem um preconceito enorme. Porque as pessoas falam. Ah, não. Mas progressiva. Ah, se dá afina as pontas. Não. Quem afina é um profissional que não sabe fazer. É o mau uso do produto. Mas o produto em si não tem essa capacidade de afinar as pontas de um cabelo. E aí, é o que eu faço. Prancho bem a raiz. Do jeitinho que vocês estão vendo. Prancho bem a raiz. Depois que eu pranchar bem todo esse cabelo. Eu já mando minha cliente pra casa. Assim que ela lavou em casa, ela já mandou vídeo e foto pra mim. Desse cabelo super liso. Super liso mesmo. E podem confiar, gente. Porque o resultado é maravilhoso. Ele não tem botox. Esse botox não tem formol. Ele é a base de ácido. Como todos os produtos que eu uso aqui. Que não tem formol de jeito nenhum. Vocês já sabem, né? E aí, você faz um procedimento. Fica tranquilo. Fica super lisinho. E o resultado fica maravilhoso. Maravilhoso. Mas só você saber fazer. Ela tem uns fiozinhos brancos. Mas também não mudou a cor de jeito nenhum. Porque tudo isso vai da temperatura que você tá usando. Mas, nesse caso aí, não chegou a amarelar não. De jeito nenhum. Aí, pronto. Depois que eu pranchar todo o cabelo. Eu vou mostrar o resultado pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Deixe um like nesse vídeo. Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários. Olha o resultado final. Me digam aí o que vocês acharam. E o link pro meu curso tá ficando aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.